Nós estamos na histórica cidade de Baliza, que tem 87 anos, acompanhando mais uma atividade da prefeitura. A prestação de contas que está sendo feita pela prefeita Fernanda Nolasco. Ela está no seu segundo mandato, já concluindo seu trabalho. Ano que vem é um ano de eleição e ela está buscando o que? A transparência do que está sendo feito na cidade de Baliza. Essa audiência é a terceira que nós fazemos em nosso município. Como você disse, realmente que quando eu entrei, não era uma aposta, na verdade, para ganhar a eleição professora contra um prefeito e um ex-prefeito, mas graças a Deus, quando Deus quer e o povo, o povo abraçou e hoje, graças a Deus, no segundo mandato, eu tenho muita gratidão ao povo. Por isso que eu faço as audiências, busco ser mais transparente possível para o povo. Porque, na verdade, quando o povo acredita, é isso que eles buscam. Que a gente seja transparente para fazer, realmente, um serviço sólido. A gente sabe que Baliza é uma cidade que tem um orçamento pequeno, comparado às cidades aqui da região, Barra, Aragaças. Mas a senhora consegue ir à Goiânia, consegue apoio de deputado para trazer benefício para o município, não é isso? Graças a Deus, eu só tenho que agradecer, mas é muito mesmo a Deus. Porque todas as portas, principalmente do nosso governador e Ronaldo Caiado, todas as portas do governo, sempre abertas. Graças a Deus, nossos parceiros, nossos secretários, nós temos os nossos vereadores da base que nos ajudam muito. Na verdade, não é ajuda a prefeita Fernanda Pessoal, ajuda o povo, que todos os benefícios passados lá. Graças a Deus, tem muitos vereadores que buscam recursos e também ajuda a comunidade para ter uma gestão sólida. Então, tudo que nós buscamos fazer, e nós estamos fazendo várias obras em andamentos, isso, na verdade, é importante. As pessoas querem, eles acreditam. É por isso que, graças a Deus, eu sempre falo. Não é à toa que, graças ao bom Deus, eu estou no segundo mandato. Porque a gente tem a bênção, na verdade, de Deus e do povo. Fernanda, ano que vem é o último ano, aí tem a questão eleitoral. Eu sei que vai ser um ano mais apertado para a gestão. Mas a senhora tem alguma coisa que você só quer fazer ainda, entregar para a baliza em 2024? Qual seria o grande projeto para o ano que vem? Sim, graças a Deus, nós temos várias obras, várias, para ser entregue em 2024. Nós temos uma escola municipal, modelo, juntamente com a quadra que nós iremos entregar em janeiro para a população. Uma escola referência, na verdade, a maior da região. É muita gratidão. Nós iremos entregar dois campos, só site, um aqui, um no assentamento, uma praça. Uma praça. Nós iremos entregar este ano, na verdade, em 2023, uma rampa náutica também que o município não tinha. Nós temos mais de 1 milhão e 200 de pavimentação para ser entregue no setor floresta todinho. Então, assim, são várias obras, várias reformas, graças a Deus, que a gente vai estar fazendo. Tudo que nós pudermos fazer nesse um ano, nós iremos fazer. Porque, graças a Deus, a gente está com a gestão sólida. Eu agradeço muito a Deus, toda a equipe, pela essa transparência. E hoje, tudo que nós fizemos, e ainda nós iremos fazer, é para o bem da população. Eu quero agradecer a sua participação aqui, aproveitar esse clima de Natal, final de ano, ouvir sua mensagem ao povo de Baliza e da região. Eu desejo um feliz Natal, um próximo ano novo, cheio de muita paz, de muita luz, que realmente o ano que vem, seja de muita luz, de muito amor, que não os interesses políticos sobressaiam os interesses públicos. Hoje nós estamos participando da terceira audiência pública do município de Baliza, no qual a nossa gestora, a prefeita Fernanda Nolasco, desde o ano 2017, recebeu o município de Baliza e ela faz questão de mostrar à população as prestações de contas, de que forma que ela recebeu o município, de que forma que ela está gerindo o recurso do município e de que forma que ela irá entregar o município para a próxima gestão do BN 2025 a 2028. Nós acreditamos que esse é um ato democrático muito importante para o nosso município. Hoje, como representante do Legislativo, fiz questão de estar presente nesse evento, como todos os outros eventos realizados pela prefeita Fernanda Nolasco, juntamente com a sua equipe de trabalho, para que nós possamos ter um conhecimento maior do que realmente o que está sendo feito na gestão do município de Baliza. Vereadora, aqui em Baliza a mulher tem mais força do que em outras regiões? Com certeza. Baliza, nós mulheres, é que tenta fazer um trabalho melhor, um trabalho voltado para a comunidade, um trabalho voltado para a população. Então, para mim, eu me sinto gratificante de estar por esses tantos anos na política, fazendo um bom trabalho e prestando um bom trabalho perante a nossa comunidade. Eu lembro quando a Fernanda ganhou, muita gente falava assim, mas a Fernanda é professora, será que ela vai dar conta de cuidar da prefeitura? E parece-me que ela está se saindo bem, já está no seu segundo mandato. Como é que você vê o trabalho da Fernanda? Sim, a Fernanda é companheira, uma prefeita atuante, participativa, ela corre atrás, busca melhorar, esse é o trabalho dela, e com certeza, eu tenho certeza que a Fernanda vai deixar um legado em Baliza, que sempre fez e sempre vai fazer por Baliza. Está encerrando o mandato, mas com chave de ouro. Eu quero dizer, primeiro, da transparência e do trabalho realizado pela prefeita. Essa audiência que está acontecendo aqui hoje é para mostrar para a população que ela trabalha e mostra o que foi feito e hoje também é um planejamento do que ela vai fazer. Então, assim, é um governo transparente, é um governo que faz pelas famílias assentadas, faz também pela cidade e pela agricultura familiar do nosso município de Baliza. Você falou tudo, porque além da cidade, aqui em Baliza, um dos maiores assentamentos do estado está aqui, que é o assentamento Pandeirante. É Oziel o nome do assentamento? Isso, é o assentamento Oziel Alves Pereira, onde tem 553 famílias assentadas, que dá em torno de 1.500, 1.800 pessoas hoje, só lá no assentamento. Então, por isso que tem que ter um cuidado especial com os assentamentos. Sem dúvida, sem dúvida. E ainda nós temos, além do assentamento Oziel, nós temos o Vale do Araguaia, temos o assentamento Bebedouro, Nova Aliança e o Vitória do Nativo. Então, o município aqui hoje, ele tem uma agricultura familiar sólida, porque tem muitas famílias assentadas e que estão aí junto com a nossa prefeita.